Música Salve a todos, eu sou o Fernando Ribeiro e vocês estão com os Mundo Spelling na Rock & Heavy TV Yeah! Música 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 Sempre, é a coisa que faço logo de manhã, é ver se estou a respirar bem. Música 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 Acho que acima de tudo sou um romântico Por isso acho que estes resultados que nós temos obtido com os Moonspell Principalmente desde que lançámos o Extinct Nós têm muito a ver com o empenho, com o envelhecimento espiritual que fazemos no disco Com a coragem também de termos um disco diferente E não nos limitarmos ali a gerir a nossa música, a fazer mais um Alphanoir, fazer mais um Night Eternal Eu acho que quando se tem 40 anos e 23 de banda há duas opções Ou se entra numa zona de conforto, temos os nossos fãs, temos as nossas pornés, etc Ou então, exatamente faz-se o oposto E foi isso exatamente que os Moonspell fizeram Aproveitando toda a nossa tradição, toda a nossa maturidade destes anos todos Andámos fazer um álbum mais arriscado Um álbum que nos leva a outros sítios musicalmente Um álbum do qual, tal como a todos os outros, não tínhamos qualquer noção de como iria ser recebido E até agora tem sido recebido muito bem E sem dúvida que desta feita o risco compensou Porque também as pessoas estão um bocado cansadas de um metal E principalmente um metal gótico E muitos outros estilos dentro de um metal Serem tornados uma fórmula repetitiva Em que há uma banda e todas as outras bandas imitam O X-Stink é um disco original e as pessoas estão a gostar disso E se enchem as chalas e põem o disco nos tops O que é maravilhoso para os muitos belos E se enchem as chalas e põem o disco Essa crítica nunca chegou nem aos ouvidos nem aos olhos Mas eu sinceramente deixei de ter tempo às pessoas que não gostam de musical Há imensas outras bandas Podem ouvir outra banda Podem sem dúvida procurar noutro sítio Porque a música é mesmo assim É um jogo que nós jogamos há mais de 20 anos Nunca fomos uma banda consensual Nem em Portugal nem no estrangeiro Sempre fizemos as opções todas que quisemos Pagámos o preço para algumas Outras de alguma forma também criamos os frutos Portanto são opiniões que verdadeiramente não me interessam A mim o que me interessa A mim o que me interessa especialmente é não viver num mundo internético de negativismo Nós uma vez vamos olhar para as coisas e parece que nós temos um sentido de orientação Que nos leva sempre para quem está a dizer mal Isto é comum a muita gente Lembro-me do Bruce Dickinson Dar uma entrevista Estar a tocar para milhares de pessoas Mas a ver um gajo só Que não estava a gostar de usar a demanda Ou que estava a tentar chamar a atenção Que é normalmente isso que as pessoas querem É essa atenção que não tem E ele aflito Queria que aquele também gostasse Eu sinceramente deixei de ter tempo para isso Acho que os Municipal são uma banda original Fresca que se consegue reinventar Não agradamos a toda a gente Quem agrada a toda a gente é sinónimo de Sei lá, de algum aborrecimento ou de algum compromisso Não somos os Épica, não somos os Almanamart Não fazemos um disco que toda a gente vai adorar E rastejar aos nossos pés Somos os Municipal E basicamente é isso É um bocado o Take It or Leave It Eu acho que o Extinct é um disco especial Nunca vai deixar de ser Independentemente do que as pessoas disserem ou não Para mim eu já tive o meu momento de sucesso Que é sozinho na Suécia e no meu portinho Tipo estudante A ouvir o Extinct pela primeira vez Sem haver qualquer espécie de crítica Ou de anúncio do álbum Isso para mim é que foi importante O E-Religion Scene são discos marcados pela sua época Tal como o Extinct E porquê que eu ia estar a ligar ao negativismo Quando em milhares e milhares de críticas Milhares e milhares de pessoas que nos têm dito Que isto é uma obra-prima Há de haver um ou outro que não goste E que vem com esta argumentação do passado A mim não me interessa nada isso Repito, não tenho tempo para as pessoas Que não gostam de Mundspel Tenho todo o tempo para as pessoas que gostam É basicamente assim que eu me oriento hoje em dia Na minha vida Eu vou te dar um pouco para as pessoas que gostam de Mundspel E que eu vou te dar um pouco para as pessoas que gostam de Mundspel Porque não há necessidade dos Demo Narcos Os Demo Narcos sempre foram anunciados como um projeto Que eu continuaria no futuro Quando quiser e quando tiver tempo Para me dedicar um bocado Um som mais oculto Um som mais experimental Para além do disco Hermético Eu fiz uma coisa que foi um tributo ao António Zander Lavei Que fiz com as pessoas de Fever Com as Lamelas, etc Que assinei também como Demo Narco Mas não tenho qualquer intenção de continuar com isso E claro que as pessoas passam muita coisa Mas para nós o que era importante na altura Era fazer este projeto quase como um one-off Os Mundspel preenchem muito a vida Não só profissional, pessoal Mas acima de tudo artística E como tal Já passaram muitos anos desde que fiz da Monarca Já nos convidaram inclusivamente Para fazer a primeira parte de uma turbinete de Dimal Borgin Mas para mim a música não se faz assim Não é ter um projeto e desistir da banda nova Porque o projeto neste momento vai ser mais popular Que a banda nova E nunca fiz isso Portanto, na música nunca se diz nunca mais Já aprendi isso de alguma maneira Mas eu digo muitas vezes Agora não Porque nós sempre fomos muito teimosos Em fazer as coisas à nossa maneira E o nosso público sabe um bocado disso E toda a música é sempre uma prova de confiança E é assim que eu aprendi a ser música E a gostar das bandas que gosto E as bandas que ouço Não as persigo De alguma maneira Acompanho-os musicalmente E quando fazem alguma coisa que não gosto Não gosto Lá está, sim e frente Mas provavelmente daqui a um ou dois dias Farão algo que eu gosto E o nosso mau percurso Entre aspas É um percurso de sonho para muita gente Principalmente em Portugal Se o posso dizer Mas lá está A música faz destas dinâmicas Nenhuma banda é consensual Lembro-me de bandas que hoje em dia São grandes Ao princípio ninguém desligava Daqui a 20 anos Ou daqui a 5 anos Outras bandas que agora ninguém liga Vão ser grandes E as mutupele tem uma carreira Que vai flutuando um bocado À volta disto E que de vez em quando Ressurgimos e ressurgimos em força Não só com Extinct Lembro-me também que o Memorial Foi um álbum que nos catapultou outra vez Para os tops europeus Para os lugares cimeiros Dos soundchecks Das revistas Portanto o que me preocupa É fazer a música que nos represente A música acima de tudo É uma forma de autoexpressão Não é apenas para mim Um objeto que se coloca Perante a opinião do público Aliás interessa-me muito mais A emoção do público Do que a opinião E quando há uma reação emocionada A um álbum por exemplo Como o Extinct As coisas são muito mais verdadeiras Na minha opinião Nesse aspecto Não sei Eu acho que se as pessoas estão a procurar Uma panda pesada A pessoa procura Do lugar errado Nós o que fizemos sempre Foi ter várias características Importantes da nossa música Os outros mostradores Diz-se Memorial Night Eternal E Alpha Noir Diz-se que nos apanharam Um bocado mais zangados com o mundo Mais com necessidade De termos esse poder Na nossa música Enquanto que o Extinct É um disco Cujo emoção principal É mais uma certa desolação Uma contemplação De algo perdido Para nunca mais voltar Os outros discos Eram discos mais lutadores Por assim dizer Mais emocionantes No sentido Com entusiasmo Mas eu já há algum tempo Que deixei de equacionar A música entre pesado Leve Etc Porque Lá está Eu sempre gostei Por exemplo Quando gostava de bandas Death Metal E ainda gosto Não gosto de Scannibal Corpse Por ir Além Mas gosto muito Os Morbid Angels E porquê? Porque as pessoas Podem se rir Os Morbid Angels Tinham canções Havia só ouvir Havia uma estrutura Havia um refrão Havia qualquer coisa Que os distingue Isto apenas Um pequeno exemplo Portanto O Extinct Até foi feito Completamente na inocência E completamente Muito desprezo Também Por essas Por essas Convenções Porque Lá está Nós Não estamos Numa liga Nós não somos Uma banda Death Metal Não somos Uma banda Sequer Trash Metal Nós o que somos Somos uma banda De metal Que nos anos 90 Fez uma viragem E uma fusão Com o gótico Como muita Muita gente fez Era a nossa cena São as nossas Reizes Verdadeiras E as minhas Bandas preferidas Nunca tiveram medo De mudar Há álbuns Dos Bathory Que não são nada pesados E há outros Que são extremamente pesados Não é por isso Que eu os deixei De ouvir A música é assim É um processo Não é a lei do Live Oizer Mas É quase isso É um processo De muita transformação Também nos Ouvintes E lá está Continuo a dizer Que agradar a todos Está ao alcance De poucas bandas E normalmente Essas bandas Ao fim e ao cabo Quando passam Para essa fase Também ficam Sem espírito crítico Coisa que os manos Pelo contrário Que as pessoas que pensam Nós somos os nossos Maiores críticos Não somos as pessoas Na internet Nem os haters Nem Não divido o mundo Assim Há uma divisão Muito radical Hoje em dia Um fã Que não gosta De um disco Novo Municipal Que está Completamente No seu direito Diz isso Mas não se limita A dizer isso Diz que Os outros fãs Que gostam São ass lickers Pronto Ou seja Que nos andam Lamber as botas E exatamente O contrário Também acontece Normalmente as pessoas Gostam do disco Dizem que os outros São burros Não é assim Não é preto e branco Se calhar é mais cinzento E é uma coisa Que tem Uma faca Que tem que cortar a direito E isso é o que nós Fazemos musicalmente Isso é muito Muito importante Quer se ganha pessoas Quer se perca pessoas É um processo Que acontece Com toda a gente Em todas as áreas Especialmente Da área Artística É sempre uma área Onde existe a polémica E a controvérsia E ela também é necessária Para que avancemos De algum modo Sim No outro dia Vi um pós-cer Dos Corpus Christi As pessoas Têm a mania Que os municipais Secaram a cena Não é? Que nós Avançámos Em 95 Para uma turné E que Pronto E que a partir daí Nunca demos oportunidade A ninguém O que é completamente falso Nós quando pusemos Esse pé na porta Na centro e mídia A reação Que isso surgiu em Portugal Foi muito mais bandas Deixarem de falar connosco Do que nos pedirem Para ir em turné connosco Isso é um sentimento Completamente português Mantenho-me atento Às pessoas que gostam Às bandas que gosto Umas têm carreiras Internacionais Outras nem por isso Os bizarros Que motivam-se A minha banda preferida Em Portugal E não tocam lá fora E se calhar Vai ser complicado Para eles Mas claro Que acompanho sempre Coisas que vão lá fora Mas digo-te Que continua a existir Um grande desconhecimento Não só da Se calhar eu conheço melhor Do que Do que os mídia lá fora Que quando me falam Vêm falar do Zevenwood Por exemplo Foi uma banda importante Que infelizmente Se desviou um bocado Do caminho deles Porque estavam sem dúvida Num bom caminho Nós encontramos por exemplo Em 96 E vou vendo bandas Fazendo coisas também Esporadicamente Outras com mais continuidade Mas não posso dizer Que haja uma cena de metal Portuguesa Que seja reconhecida lá fora Não estou a dizer eu Estou a dizer pela minha experiência As pessoas falam-me sempre Duas, três, quatro bandas Agora se há bandas boas Em Portugal Sempre houve E sempre haverá Antes dos Mundial E quando os Mundial Aí sim Se tornarem extintos Também vai haver Pessoas a trabalhar E a fazer E a fazer as suas coisas Como os exemplos Que citaste E também outros exemplos Por exemplo Os Aaron Sord Que tem um concerto Marcado agora Para o Verão E Itália E que já foram à Grécia Já foram A tanto A tanto sítio Lá está Eu Se calhar ando mais atento Que a cena portuguesa Anda Porque normalmente As pessoas limitam-se A olhar para as datas Dos Mundial E pronto Algumas até Vão lá fora ver-nos E outras dizem Ah é sempre a mesma coisa Mas lá está As bandas ajudam-se A elas próprias Os Mundial Tudo o que conseguiram Foi graças a nós próprios Claro Nunca tivemos ninguém Que nos levasse em turnê Não Nós sempre lutámos E hoje em dia Nós é que organizamos Praticamente tudo É uma estrutura Muito mais familiar O que as pessoas Possam fazer Mas sim Mantenho-me atento E há boas bandas Em Portugal Mas também há mais É como qualquer outro Tipo de cena Agora Se é uma cena Reconhecida internacionalmente Ainda não Ainda temos todos Que trabalhar muito Para isso acontecer Passamos uma cena Por exemplo Não digo Anglo-saxónica Nem escandinava Porque isso Está a anos de luz Mas por exemplo A cena grega Que já consegue contribuir Com três, quatro, cinco Bandas Interessantes Aliás nós temos cá Uma hoje Que são fantásticas Que são os Septic Flash E é mais esse exemplo Que eu olho Porque é um contexto Muito parecido ao português Mantenho-me atento Mantenho-me atento Asso-me atento Mantenho-me atento Mantenho-me atento Mantenho-me atento